É o Urso! Urso! Tutas? Quix! 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 Olá, Tutas! Precisas de ajuda? Ah, estás em Urso! Eu estava aqui a pensar e... Podia escolher-lhe uma coisa? Por favor! Claro que sim! Tutas, não me importa nada de ler! Lápai! 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 Deixa cá ver, o que é que temos aqui? É um livro sobre o meu herói favorito! Ratolas o Grande! Ratolas o Grande! Ah, bem! Agora fiquei curioso! Vamos lá ver então esta história! Ratolas o Grande! Era um pequeno e corajoso cavaleiro que vivia numa terra muito, muito distante! O Ratolas é o maior! O maior! E muito elegante também! Nessa terra vivia um dragão que gostava de assustar as donzelas! Uso! O que é uma donzela? Ah! Bem, antigamente, uma donzela era assim uma espécie de princesa! Ah! Ele continua, ele continua! Ok, ok! O Ratolas não gostou nada daquilo que viu! E por isso, expulsou o dragão! Nena! Uau! Olha lá sobre ele! Olha lá, Uso! Vamos lá ver como é que acaba! Ok! A donzela ficou tão contente que deu um beijo ao Ratolas! Oh! Embora ele não tivesse pedido uma recompensa! Fim! Uau! 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 Hiena! Evite como é que ele salvou o dia, Uso! Uau! Não há nada que o Ratolas o Grande não consiga fazer! Ah! Ele é realmente fenomenal! Eu não uso! Quem me dera ser como ele! Ele é uma... Ah! Espera lá! Ah! Onde é que foi o Tutas? Vocês ouviram isto? Tutas? Tutas, és mesmo tu? Sou eu, urso! Tutas o grande! Tutas o grande? Uau! O Tutas está vestido como o Ratolas, o grande! Também gostam de fingir que sou o vosso herói favorito? Bem, Tutas, tu estás... Fantástico! Eu sei, urso, eu sei! Não há que te ver, urso! Tutas o grande está aqui para te proteger! Bem, obrigado, Tutas! Talvez não me esqueça disso! Sim, bem! Quem sabe se... Algunes... Vem na sala de estar! Não estará alguém que precisa de ajuda de Tutas o grande! Cá vou eu! Sim, 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 cá vou eu! Ah, bem... Ah, ok, Tutas! O grande! Mas... Mas tem que cuidar, sim!